Nós estamos aqui com a Mariana, que faz parte da agência Fábrica, e vai falar um pouco mais pra gente sobre a campanha do agasalho. Bom, Mariana, onde são os postos de coleta? A gente está com pontos de coleta em todos os restaurantes universitários da UFPR, e na maioria dos campos também, e várias escolas aqui da região do Juvevê. E tem um mapa no nosso site, que é fabricadecomunicação.com.br, que as pessoas podem acessar e ver onde fica mais fácil pra elas. E até quando as pessoas podem doar? Até dia 14 de junho, que vai até logo antes do começo do inverno. E que tipo de roupa vocês estão aceitando? É qualquer tipo de agasalho? Sim, a gente está dando preferência pra roupas de frio, mas também pode ser roupas de calor, roupas de criança, cobertores, tudo que puder ajudar. Obrigada, Mariana. Luana Lopes para o UFPR Notícias.